Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração, mais uma lenda nova para vocês. Hoje estamos em uma lenda nova muito sinistra, né Thaís? Isso, numa fazenda, né Thaís? Estamos numa fazenda, pessoal, que foi nos passados. Desculpa até por causa do vento, aqui está ventando muito, não sei como vai ficar o áudio, vou tentar falar meio alto. Mas aqui, ó, estamos aqui do lado de uma casa abandonada e de frente eu estou de frente com outra casa abandonada. Aqui nesse sítio, pessoal, eram duas irmãs, elas comprou a propriedade e construíram a casa, cada uma construiu a sua casa. Só que dizem que elas moraram aqui mais ou menos um ano, um ano e pouco, né Thaís? Foi pouco, né? E elas pegou e abandonou, elas falaram que não dá para viver lá, disse que o local é assombrado. Elas não sabem se a terra é amaldiçoada, o que que tem no local, né Thaís? Sim. Dizem que é assombrado de noite, eles passavam o maior terror aqui nessas casas. E elas tinham filhos, né? Dizem que elas não conseguiram morar aqui e mudaram daqui. Dizem que os filhos não queriam dormir, dizem que passaram noites de terror aqui, né Thaís? Sim. E hoje eu e a Thaís vêm aqui para fazer a exploração, fazer o reconhecimento do local, para se um dia a gente acabar voltando aqui à noite, né Thaís? Isso aí. Vamos olhar para essa casa aqui primeiro, depois a gente vai naquela, tá bom? Tá bom. Peço para você deixar o like, se inscreve no canal e bora para mais a exploração. Bom pessoal, a gente vai entrar nessa casa aqui primeiro, vamos fazer a exploração, fazer o reconhecimento dela. Mas para vocês terem uma noção de onde a gente estamos aqui, aqui atrás é uma floresta, né Thaís? É uma reserva. Ali do outro lado também é outra reserva. As duas casas foram feitas do lado de reserva, né Thaís? E aqui é a plantação, que era as terras, né? Aqui é a plantação, isso. Hoje em dia não tem mais nem caminho para chegar nas casas, mas tem que cortar essa plantação. Vamos entrar nessa primeiro, porque nós estamos aqui mais perto, né? E aquela ali ainda vai ter que andar no meio da plantação de novo. O que você acha que aconteceu aqui, pela sua experiência que você tem assim? O que você acha que pode ser? Ó, o que eu acho que pode acontecer aqui? Elas compraram a propriedade, certo? Sim. E dizem que depois que elas construíram a casa, elas começaram a morar. Eu acho que é alguma coisa na propriedade, assim, alguma maldição. Talvez o ex-dono faleceu, era pegado, herança, vendeiro, alguma coisa assim, você fala? É, pode ser, ou talvez, não sei quanto tempo tem esse local, algum corpo já foi enterrado aqui, nunca se sabe. A gente já foi dentro de cidade fazer investigação, que na investigação a gente descobriu que tinha corpos enterrados ali dentro da cidade. Moro, eu acho que aí tá perigoso, hein, cara? Moro, só vamos ver aqui pela janela, porque eu acho que nós não vai conseguir entrar, tá aí? Mas vamos tentar. Vamos tentar. Nossa, olha essa janela. Nossa, já tô tomando cuidado. Aranha. Põe a câmera dela. É grande. Aqui é uma reserva, hein? Aqui é. Nossa, amor, não dá aí, não. Cuidado. Não dá aí, não. Não vai dar, não. Não, vamos voltar. Cuidado. Fiquei preso. Hã? Fiquei preso. Cara, se a gente entrar, a gente vai ter que tomar muito cuidado, hein? Sim. Ou, amor, você entra e vai só até assim nas portas, entendeu? Filmar? Sim, tio. Quer que eu entro? Não. Assim fica fácil. Tem alguém aí? Pode deixar o voo entrar também? Será que será que é? Não vamos ficar sapateando muito por causa de bicho. Tem muitos lugares, mas aqui eu acho que era a sala, né? Ó, pessoal, aqui provavelmente é a sala. Só não entra muito, tá? Isso, pelo amor de Deus. Gente, a gente vai ter desculpa, porque a gente não vai conseguir explorar certinho, igual a gente gosta de ver detalhes. Ó, aqui eu acho que era a cozinha. Ó. É até, Tiago, se a gente vir de noite fazer a investigação, a gente não vai conseguir entrar muito, ó. A gente não vai conseguir ter acesso àquela porta, ó, o tanto de arame farpado. Então, eu não sei, aquela outra casa que tem como entrar. Então. Mas essa daqui tá fechada. Ah, bastante arame pra passar. Pessoal, aqui provavelmente é um quarto. Ó, como que tá o... Janela ali. Aqui tem outro quarto. E outro quarto. Eu não tô conseguindo nem entrar, pessoal. Só vocês estão vendo primeiro que eu, ó. Eu não tô conseguindo nem vir. É um quarto aí, irmão? É três quartos? É, um quarto. E o banheiro? O banheiro não tá aqui, não? Não, então deve ser lá, ó. Lá na cozinha, então. Ah, pode ser. Ah, é. Eu vi uma janelinha lá. Cuidado, Tiago. Ó, pessoal. Lá tem uns negócios aqui. Os pneus. Thaís, não tem muito o que mostrar aqui nessa casa, porque não dá pra ficar dentro dela, cara. Pessoal, ela tá caindo, ó. É. Mas, pelo menos, a gente conseguiu entrar, né? Conseguiu ver quantos cômodos tem, tudo certinho. Aqui a gente conseguiu ter bastante acesso, só que tá perigoso, tem muito arame farpado. Tá perigoso. Vamos ir lá pra outra casa? Vamos. Vamos tentar ir, né? Aqui, olha aí. Não, vai ter que enfrentar de novo isso da... Essa plantação. Olha aí. Cuidado com o cobre, tá? Tá. Pode ir, pode ir pra trás. Mas as casas parecem iguais, não tá isso? Hã? Mas as casas procuram a casa igual. É, né? Aham. Ixi, a porta tá fechada. Já deu pra ver ali, amor? Fechada? Nossa, Thiago, olha. Tá muito perigoso. Tá caindo, tá caindo. Tá caindo. Cuidado. Ó, tá com o arame farpado ali. Sai daí, sai daí. Esse é o menor. Nossa, tem um sofá. Thiago, esse sofá é muito antigo. Cara, será que essa irmã tá viva ainda? Não sei, essa casa parece ser muito antiga, cara. Deixa eu ver se não fica embaixo, pelo amor de Deus. Eu vou passar pra lá. Thiago, olha aqui. Ah, ó. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Aqui é outro quarto, tem coberta. Cuidado a cabeça, amor. Força. Espeta a mão. Cuidado, tem alguma coisa atrás da porta. Olha, gente, esse sofá é muito antigo. Minha avó tinha um desses. Cara, eu tô com medo disso aqui caindo na cabeça. Olha aqui. Tá valangando, mano. E oi, a ventania que tá. Então. Sai de baixo ali, ó. De baixo da... O problema é algum... Nossa, cara. O problema é que você tá dormindo. Olha ali, que lhe dá. Nossa senhora. Quantos anos tem aquela calça? Ó. Negócio de criança. Abre das crianças, tá vendo? Uhum. Que as crianças tinham medo de dormir. Aqui, eu acho que era a pia. Cara, é uma calça. Aqui era dois quartos, essa casa. Ó, aí é um quarto. Vamos olhar isso aqui primeiro? Depois a gente vai... Vamos ver aqui. Porque daí a gente tem até pra fora, ó. Vamos aqui primeiro. Ó, escrito bem-vindo, Thiago. Nossa. Olha essa janela, cara. Olha essa coberta aí. Nossa, velho. Essa daqui não tem aqui. Essa casa aqui é mais assustadora que a outra, velho. Tá, mas... Tá mais... Porque eu acho, Thiago, que essa daqui... A irmã deixou mais móveis as coisas, você viu? A outra não tem móveis, não tem nada. Roupa. Essa aqui tem móveis, tem roupa, calçado. Tem outro calçado aqui dentro. Vamos ver aqui? Vamos. Cuidado pra pisar aí. Tá. Ó, só mostra aqui, Thaís. Aqui também tem outro que mostrar. É, aqui não tem nada. Não tem nada. Olha isso, gente. Ah, Thaís, ó, tá até amarrado com arame. Não dá pra abrir aqui, não. Não dá? Então vamos dar a volta ali. Vamos. Fecha do jeito que tá. Sim. Ai, deixa eu sair daqui. Tô com medo de cair isso daqui na cabeça, ó. Cuidado. Que eu tinha visto lá da outra casa, eu vi que aqui atrás tem um cômodo. Uma porta. Uma porta. Pô, pode ser o banheiro, porque lá dentro não tinha banheiro. Ó, Thaís, se a gente tem banheiro pra fora, isso aqui é muito antigo, cara. Ó, aqui já caiu, tá vendo que aqui tinha marinha? Thaís, isso aqui é muito antigo. Pode ter um banheiro aqui pra fora? Então. Ó, isso aqui é aquela porta da cozinha, que o Thiago falou que não tava na fábrica. Ah, é a patente. Tô vendo a patente pelo buraco. Nossa. Deixa eu dar uma olhada. Filma ali. Que banheiro assustador, cara. Cuidado, mano. Olha lá, Aranha. Vai lá. Filma lá. Nossa, cara. Ó, aqui a gente tomava banho, pessoal. E aqui a patente e a pia. Ó, um tanque aqui. Um tanque. É, Thiago, essa casa aqui é sinistra, hein? É sinistra, hein? Ali tem uma reserva ali pra trás, tudo. Mas é isso aí, né, Thaís? É. Pessoal. Agora tem que enfrentar tudo isso aí de novo pra voltar. Pessoal, peço desculpa pra vocês pra gente não conseguir entrar assim, mostrando detalhes, porque a gente tem medo mesmo de cair alguma coisa na nossa cabeça. Como vocês vêem aí, né, cara? É perigoso, né, Thaís? Muito. E tá ventando, a gente não sabe o que que tem na casa, se é um espírito ruim que pode nos atacar. Mas essa casa aqui deu pra entrar melhor, né, dentro do que aquela lá. Mas é isso aí. Vambora agora? Vamos lá. Pessoal, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui, porque agora a gente vai ter que enfrentar o caminho aqui pra poder ir embora. Se você gostou, deixa o like, compartilha o vídeo aí com os amigos. E até a próxima. Tamo junto, é nóis. Falou. Fui. 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 Fui.